Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim pra compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz Deixa eu mostrar aqui pra vocês Comprinhas de lingerie, tá gente? O material é de excelente qualidade, gente Eu vim mostrar pra vocês aqui porque eu gostei muito, né? Então, se eu não tivesse gostado, jamais viria aqui pra mostrar pra vocês Então, veio de Alagoas, pessoal Esse contato aqui dessa pessoa eu peguei através de um outro canal, né? Que tava divulgando, que faz uma divulgaçãozinha, né? Então, eu optei, eu quis pegar o contato e fazer também Pra ver se a mercadoria realmente era boa e já tá passando aqui pra vocês, né? Eu gosto de compartilhar com vocês Então, essa daqui, gente, ó É uma lingerie Olha que lindo conjuntinho, ó Essa daqui foi um brinde que a pessoa mandou pra mim, né? A moça lá, ela é um amor de pessoa, gente Vocês vão amar, tá? Então, ó Vem assim, ó Tudo embaladinho na caixinha, ó Gente É cada um mais bonito que o outro, tá? Eu não vou mostrar tudo bem detalhado pra vocês aqui Mas são peças lindas Lindas, lindas mesmo, ó Eu comprei 20 peças E veio tudo certinho Veio muito bem embaladinho aqui, ó Na caixinha, né? Aqui tem algumas orientações, né? E, gente Deixa eu tirar somente um aqui pra mostrar pra vocês Melhor Eles são bem detalhados O tamanho Tem vários tamanhos, tá? Olha só Como eu já falei De excelente qualidade, gente Vale a pena O material é bom, tá? Tem cada um mais bonito que o outro, gente E eu vou deixar o zap da moça aqui Da fornecedora, né? Pra que vocês possam entrar em contato Gente, ela atende super bem É uma moça super educada, sabe? Nossa, eu amei Só de conversar com ela Vocês vão se apaixonar Porque ela é uma moça que, sabe? Muito bacana mesmo E ela De repente aí Ela pode até Tá mandando os modelos disponíveis De um momento, né? Questão de valores Frete Enfim, né? Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo E vocês podem estar entrando em contato Eu só tô indicando aqui pra vocês Porque eu realmente gostei muito O material é bom, tá? E outra coisa, tá? Ela vende pelo Mercado Livre, gente Que é super seguro, né? 100% seguro Acredito que é 100% seguro, né? Mas muitas pessoas fazem compras Pelo Mercado Livre, né? E eu acredito que é seguro, sim Que vale a pena, né? Tanto é bom pra o cliente Como pra ela também, né? Então Eu vou deixar o contato aqui No box de descrição E vocês podem estar entrando em contato E é isso